Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro da Saúde, é um gosto revê-lo aqui nos debates no Parlamento, porque achávamos que estava com algum resguardo, imaginávamos nós até que pudesse estar com alguma gripe, mas depois percebemos que se calhar era por causa da contestação, de tantas contestações de tantos profissionais de saúde. Ó Sr. Ministro, as suas graçolas a que já nos habituou, aquelas graçolas a que o Sr. Primeiro-Ministro também já nos habituou aqui nos debates quinzenais, não têm grande piada, sabe Sr. Ministro? A sua obrigação, enquanto Ministro da Saúde, é responder diretamente às perguntas que estes deputados eleitos pelo povo português lhe fazem, não é fazer graçolas com a desgraça das pessoas, porque está há dois anos e meio à espera de uma consulta de oftalmologia, não é melhorar tempos de resposta nenhum, Sr. Ministro. Quem é mentiroso não é a bancada do PSD, falta aí alguma verdade naquilo que o Sr. diz e naquilo que o Sr. afirma. Sr. Ministro, relativamente àquilo que se passa no Serviço Nacional de Saúde e às verdades que o Sr. Deputado António Salles acabou de referir, com efeito é mesmo verdade que está tudo tão bem, está tudo tão bem que a dívida do SNS a fornecedores aumentou desde que o Sr. está no Governo 37%, ou seja, ultrapassou os 2 mil milhões de euros. Portanto, está tudo maravilhosamente bem e está de tal forma bem que são os profissionais de saúde, é o bastonário da Ordem dos Médicos, que vem estabelecer uma coisa mais ou menos como estabelecia um spot publicitário aqui há uns anos atrás, aquela coisa da linha que nos separa, Sr. Ministro. Desta vez é uma linha vermelha que lhe estabelecem os profissionais de saúde, dizendo que o Sr. tem o SNS numa situação calamitosa, que o Sr. está isolado e com pouca força e olha, e de facto deve estar ao Sr. Ministro. Na semana passada eu perguntei ao Sr. Secretário de Estado se ele se recordava de quem é que tinha sido o Ministro que tinha vindo para aqui dizer em novembro de 2017 que até 31 de dezembro iríamos fazer um reforço nos hospitais em termos de tesouraria de 400 milhões, mais até 31 de dezembro um aumento de capital social de cerca de 500 milhões de euros e no início de 2018 também mais 500 milhões de euros. O que sabemos, Sr. Ministro, é que foram transferidos 500 milhões para os hospitais, mas o que sabemos também é que o Sr. Ministro das Finanças, que é o tal que manda lá no seu Ministério, engavetou os 500 milhões e estão lá a guardar, sabe-se lá Deus por quando e porquê. Olhe, Sr. Ministro, mais uma coisa que lhe queria perguntar. É o Tribunal de Contas que diz que o seu Ministério está numa situação económico-financeira extremamente débil. E diz mais uma coisa contrária ao que o Sr. Ministro já hoje lhe disse. É que os pontos próprios do SNS atingiram nestes últimos anos o valor mais baixo desde 2008, Sr. Ministro. Portanto, tudo aquilo que o Sr. acabou de nos dizer acaba por ser aquilo a que já estamos habituados. E também ali a bancada do PS, pois claro. É que é tudo uma falácia. Aquilo que são os números que constam no portal do SNS, pois não batem certo com os outros relatórios que as entidades apresentam. Apagam-se listas de espera, Sr. Ministro. Olhe. Apagam-se listas de espera em Castelo Branco. O Sindicato dos Enfermeiros da Guarda reclama mais profissionais. E os senhores, depois daquilo que aconteceu em 2017 e com tantas pessoas a terem sido escoadas para o Centro Hospitalar de Coimbra para serem tratados porque estavam queimados infelizmente pelos incêndios, os senhores decidiram extinguir a Unidade de Cuidados Pediátricos do Centro Hospitalar de Coimbra. Para o que achamos, de facto, inacreditável. Uma pergunta final, Sr. Ministro. E desta eu espero uma resposta direta e não mais uma daquelas graçolas a que o senhor já nos habituou. E, olhe, lamento que esteja a incomodá-lo, a importuná-lo, o senhor vai fazendo assim com os braços, mas, olhe, é o que é, é a realidade do país. Aquela que o senhor nega com as suas graçolas, que vai divertindo depois as pessoas aqui no Parlamento. Olhe, gostávamos de saber, Sr. Ministro, o que é que é categorizar fornecedores? O que é que o senhor entende? Diretamente, Sr. Ministro, responda-me lá. O que é que é isto agora, destes pagamentos categorizados? É o senhor escolher a quem é que quer pagar primeiro ou fazer aquilo a que o senhor tem a obrigação de fazer, que é pagar a quem já está há mais tempo por receber? Muito obrigada.